E hoje a gente encerra a nossa rodada de entrevistas com os deputados federais. E com quem eu conversei, a gente vai exibir hoje, Geraldo Rezende. E o nosso entrevistado é o candidato a deputado federal Geraldo Rezende, que já foi deputado estadual, deputado federal e, por último, ex-secretário de Saúde. Geraldo Rezende, você tem uma vida pública há mais de 20 anos. O que pode acrescentar para Mato Grosso do Sul ser eleito como deputado federal? A experiência, o trânsito, o conhecimento em Brasília. Colocar a saúde como tema central da minha campanha. Sou defensor do SUS, ajudei a construir o sistema de saúde. Tenho responsabilidade que funcione plenamente. E hoje nós sabemos que a bancada da saúde precisa ser fortalecida. Nós estamos muito debilitados lá no Congresso Nacional, diante do crescimento das outras bancadas. Então, a bancada da saúde terá que ter a minha presença para a gente viabilizar os recursos para financiar o sistema de saúde. Nós, recentemente, inauguramos um belíssimo hospital aqui. Mas a obra em si, ela tem um valor. Mas o valor do financiamento anual é o tamanho da obra. Então, precisamos de gente para defender o SUS, para fazer avançar a saúde pública. E eu quero estar nesse bloco. Aproveitando que já tocou nesse assunto do Hospital Regional de Três Lagos, que tem uma suma importância, como é que pode melhorar ainda mais para evitar essa questão do interior buscar a capital? Nós fazemos o processo da regionalização. E aqui, em Três Lagos, é um marco desse processo. Inauguramos o Hospital Regional da Costa Leste. Em Dourados, até o final do ano, devemos inaugurar o Hospital Regional de Dourados. Há obras em todos os outros municípios do estado, como o Jardim. Hoje, Corumbá faz aniversário. Deverá estar inaugurando um moderno complexo hospitalar, fruto do nosso trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Nós tivemos que fazer a regionalização avançar no Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia. Então, esse também é o mote da minha campanha. Defesa da vida. Fizemos isso quando colocamos a nossa vida em risco, a vida dos servidores da saúde, não só do estado, mas dos municípios, para fazer do Mato Grosso do Sul a referência nacional. Eu me orgulhava, todas as vezes que sentava à frente de uma TV, nos poucos minutos que existia na época, de verificar que o Mato Grosso do Sul estava em primeiro lugar no processo de imunização. Então, eu coloquei a minha vida em risco, a vida do servidor da saúde, do estado, dos municípios, para fazer do Mato Grosso do Sul a referência e para cuidar de cada um que mora aqui. E eu tenho certeza que agora eles vão cuidar de mim, para que eu, chegando em Brasília, eu possa cuidar de todos os cidadãos do Mato Grosso do Sul, principalmente no tocante área de saúde. Mas não vou deixar de olhar atentamente a área de educação. Terceiro setor, sou compromissado com as entidades que tipo APAI, Pestalozes, Pequeno Cotoren, que cuida de crianças com paralisia cerebral, crianças autistas, crianças que têm algumas deficiências, os institutos cegos. Esse setor vai merecer de mim uma atenção especial, porque eles não podem ficar com pires na mão quando exercem funções tão importantes, suprindo, inclusive, a ausência do Estado nesse tipo de atribuições.